Jovem de 22 anos pede ajuda à TV Atalaia para a realização de um procedimento cirúrgico na gingiva. E é claro que este apelo foi atendido pela TV dos Sergipanos. A nossa empresa parceira clínica Vamos Sorrir com o Dr. Lourenço vai garantir o sorriso de volta. E o nosso competente repórter Marcos Couto acompanhou essa história que terminou com um final feliz. No feriadão, uma matéria bacana para finalizar o nosso programa. Comigo, bota na tela. Enquanto algumas pessoas buscam por aparência estética, outras buscam ter saúde. Isso quando conseguem, já que às vezes lhes faltam condições financeiras. Mas, quando não é possível realizar um procedimento desejado, o jeito é pedir ajuda a quem pode socorrer. No município de Nossa Senhora do Socorro, uma jovem de 22 anos está entre as pessoas que precisa de um tratamento médico especializado ortodôntico. Há cerca de um ano, a Cássia Souza fazia um tratamento conhecido como diastema, que é a união dos dentes. No decorrer do tratamento, foi detectada a necessidade de uma cirurgia na gingiva, cujo valor ultrapassa R$ 1.200, incluindo um aparelho. Desesperada, a Cássia pediu ajuda à TV Atalaia, à TV dos Sergipanos, através do programa Ação Solidária, para que o seu caso não viesse se agravar. Esta clínica, localizada no calçadão das Laranjeiras, no centro de Aracaju, se somou à Ação Solidária e marcou uma consulta de avaliação no caso da jovem. A Cássia, e aí? A expectativa? Está muito grande para essa cirurgia que eu estava tanto esperando, tanto para a saúde, estética e graças a vocês, a TV Atalaia, eu estou aqui hoje. Então vamos sorrir, né? Vamos sorrir. A Cássia foi recebida por um atendente e depois encaminhada à doutor Lorenzo, que deu início à avaliação. Logo depois, ela foi levada para o consultório, para dar continuidade ao processo de consulta e avaliação. A Cássia é mais uma contemplada desta ação solidária. Sistema Atalaia de Comunicação, TV Atalaia, à TV dos Sergipanos. Doutor Lorenzo vai trazer agora informações do que foi feito nesse primeiro momento à jovem Cássia. A Cássia procurou a gente aqui na clínica por meio do projeto Ação Solidária e com a necessidade da realização de um processo de gengivoplastia, que não deixa de ser uma plástica gengival, que a gente faz no paciente, para reduzir o excesso de gengiva que o paciente tem. Ela faz uso de aparelho ortodôntico, então isso acaba que dificulta a higienização dos dentes dela, provoca sangramentos na gengiva, então com a realização dessa plástica a gente vai conseguir trazer um conforto para ela e uma melhor higiene da boca, no geral. Ela passou por avaliação e agora no consultório... Ela passou no meu consultório de avaliação e a gente veio agora para o consultório onde a gente realiza o procedimento, onde a gente tem todo o equipamento para a realização. E dura aproximadamente quanto tempo? Procedimento rápido, procedimento que dura em torno de 30 minutos, muito pouco invasivo, o paciente sai da clínica bem tranquilo, não necessita de repouso nem de nada. E a questão de pontos, alguma coisa desse tipo? Não leva ponto, nesse caso da Acássia não leva ponto, porque a gente não tem necessidade de fazer remoção óssea, a gente só precisa remover o excesso gengival mesmo, no caso dela. Então ela não necessita de ponto nada, ela só vai tomar uma medicação anti-inflamatória e já vai ficar tudo ok. O procedimento não vamos poder acompanhar, mas sim o resultado desse trabalho, vamos sorrir, que é o caso dela. Sim, a gente vai estar realizando hoje a gente o oplastia superior dela, a gente vai marcar um segundo momento para fazer a inferior e aí a gente vai mostrar o resultado para vocês, resultado como sempre de excelência. Ela não vai poder falar porque ela está sem máscara, não vai poder falar aqui não, doutor? Sim, mas assim que a gente tiver o resultado, a gente já entra em contato com a TV Atalaia novamente para a gente mostrar para vocês. Essa é mais uma ação solidária que conta com a clínica Vamos Sorrir. E o caso de Acássia vai realizar o seu sonho, a questão de saúde, bucal e também a estética. Direto aqui, da Rua Laranjeiras, no Centro Comercial de Aracaju, repórter Marcos Couto. Oh meu Deus! Coronel Maurício Yunis, nós recebemos centenas e centenas de solicitações todos os dias. É importante falar isso com o nosso telespectador. Nós vamos tentando atender na medida do possível, porque são muitas as mensagens, eu recebo no meu telefone, recebo nas minhas redes sociais. E nós temos o prazer, a TV Atalaia é a TV dos sergipanos. Nós temos o prazer e fazemos o possível dentro das nossas possibilidades, dentro da realidade em que vivemos, para atender ao amigo, a amiga de todos os dias. Coronel. Então, bom né, Cláudio? Servir a população, poder fazer mais do que levar informação, levar também sempre o bem para essas pessoas. Então, esse é o papel que o jornalismo também faz, Cláudio. Eu acho muito importante isso.